Bom, vamos dar início à sessão agora, enquanto o pessoal vai se organizando. Eu vou fazer uma breve introdução. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui fazendo a mediação dessa mesa. Estou entre grandes amigos e grandes inspirações para mim nesse tema que a gente vai debater. Estou aqui, à minha direita, o professor Fábio Terra, que vem da UFABC, o Fábio Freitas, da UFRJ, e a professora Eliane de Maringá. Todos os especialistas nesse tema. Eu acho que é uma mesa bastante provocadora, vai criar grandes reflexões. Aí o tema deve adentrar noite adentro. Bom, obviamente que o meu papel aqui é só ser alguém que conta o tempo. Eu mesmo, Fábio, essa você vai gostar. Eu mesmo já incurri no erro de me autodenominar alguém que controla o tempo. Na verdade, não. Depois que a minha pequena nasceu, percebi que não controla nada, o tempo tem a sua própria dinâmica. Talvez se eu tivesse prestado atenção na música do Cazuza, a gente teria entendido isso antes. O tempo não para. A verdade é essa. Bom, a gente combinou, então, dado que a gente está um pouquinho atrasado, 15 minutos, fazer uma apresentação, uma fala de cada um dos três professores que aqui estão, de 20 minutos, no máximo 25 minutos, para sobrar uma meia hora, um pouquinho menos, para a gente conversar. Então, sem mais dilongas, eu vou passar a palavra primeiro ao Fábio Terra, depois ao Fabinho e depois à Eliane Serra, e aí eu abro para o bloco de perguntas. Está bom? Fábio, palavra sua. Boa tarde a todas e a todos. Prazer é todo meu, Fabrício, de estar nessa mesa, nesse encontro, que sempre ouvi dizer que era o melhor encontro de economia do Brasil, e posso confirmar isso. Acabei, que vocês sabem, que eu tenho uma íntima relação, inclusive organizando vários encontros com a Eliane. O encontro é muito bom, mas não é melhor do que esse. E, para mim, é ainda mais especial, porque eu sou mineiro, está certo que eu vim de Araxá, que fica no Triângulo Mineiro, e o Triângulo Mineiro é separatista, então, seria correto eu dizer que eu sou triangulino, mas não é bem assim, pelo menos para mim, eu sou mineiro, é muito bom estar aqui. Bem, quando o Fred, a quem agradeço pelo convite de estar aqui, me comentou do tema, o tema é bastante, digamos, aberto e difícil, perspectivas, novas perspectivas teóricas e empíricas da macroeconomia heterodoxa, e vou apresentar aqui debaixo, a gente combinou que vai fazer isso. E, bem, eu fiquei pensando como é que eu vou poder dar uma de mãe de Ná, como é que eu vou poder olhar para o futuro e falar quais serão os temas que serão novos, e aí aproveitar que o Fabrício trouxe o Cazuza, eu vou usar o Cazuza para dizer que o método que eu resolvi tentar prever o futuro é a partir do Museu de Grandes Novidades. Como assim? Eu peguei e fiz um word counter, um contador de tags, para poder ver quais foram os termos e as palavras que mais apareceram em três veículos de produção heterodoxa. Então, quais são esses veículos? Eu peguei os anais da AKB, a AKB tem um viés de origem, sim, Associação Keynesiana Brasileira, mas para mim era mais fácil pegar os anais da AKB porque eu tinha todos no meu computador, e isso daí nos ofereceu mais ou menos 450 títulos de artigos para a gente ver o que foi que mais apareceu em termos de palavra ali. Eu também peguei 260 artigos da REP, a Revista de Economia Política, que é sabidamente heterodoxa e não tem o viés de origem que a AKB, por exemplo, tem. E para ver alguma coisa do exterior, eu peguei a Review of Political Economy, a HOPE, e busquei mais ou menos 213 títulos lá. Qual foi o recorte que eu usei para poder separar os artigos que eu veria quais são as palavras e os termos que mais aparecem para chamar, então, de novas perspectivas. Peguei 2017 para cá. Então, o somatório de títulos de texto que eu observei monta mais ou menos 960 artigos. Tudo bem? Então, vamos lá, para explicar um pouquinho do método para vocês. Como é que eu, basicamente, vou chamar, o que eu vou falar de nova perspectiva? É aquilo que mais aparecer. Então, pega esses 960 títulos, opera algumas mudanças, vou falar com vocês sobre isso agora, para poder usar um contador de palavras, um contador de tags, e, a partir disso, definir, então, o que seriam as novas perspectivas. Digo que é um museu de grandes novidades porque o museu tem coisa antiga. Grandes novidades é a lógica da mesa. E o que eu estou fazendo nisso? Estou olhando o que foi o passado para tentar induzir o que seria agora a nova perspectiva, ou seja, o futuro. E como é que essa coisa de word counter funciona? Bem, a primeira coisa, a gente pega o título do artigo, retira o nome do autor, ou dos autores, ou das autoras, porque a nossa intenção não é medir que autor publicou mais. Então, apaga o nome dos autores. Depois, a gente vai lá e faz uma série de ajustes de língua. Por exemplo, a gente precisa tirar artigos definidos masculino, feminino, indefinido. A gente tira, seja nos artigos que os títulos estão em português, seja em inglês, tira a preposição, porque se você pegar, por exemplo, e fizer uma contagem de palavras com preposição, certamente elas serão as que mais aparecerão, e não é a nossa intenção medir aparecimento de preposição. Então, tira isso também, a gente tem que transformar palavras que aparecem, mas, na verdade, são termos, e, para poder fazer isso, eu tenho que olhar todos os títulos e, por exemplo, pegar lá, desenvolvimento econômico, são duas palavras, eu preciso transformar isso daí no termo desenvolvimento econômico. Então, eu vou ter que operar uma ligeira comunicação entre essas duas palavras, tem lá uma coisinha que se faz, dá trabalho à beça, mas aí eu consigo contar o aparecimento do termo desenvolvimento econômico e não das palavras desenvolvimento econômico. O que mais? A gente precisa padronizar algumas coisas, então, eu me lembrei desse exemplo aqui, por exemplo, aparecia lá para um artigo, The Case of Italy, e para outro artigo, The Italian Case. É a mesma coisa. Então, tem que olhar isso também, ajustar para poder ter uma apresentação bem fidedigna do que é que está aparecendo ali. Tem mais coisa, dá trabalho. Isso daqui é uma coisa cansativa. A minha quinta-feira ontem foi... Quinta é hoje, né? A minha quarta-feira ontem foi só fazendo isso. Então, tem que ajustar, por exemplo, o que é o inglês britânico para o inglês americano. Isso tudo a gente vai trabalhando. Tem que ter o cuidado de separar o objeto de adjunto adnominal. Então, por exemplo, análise dos fatos. Isso é uma coisa. Análise comparativa. Então, comparativa está dizendo... Está qualificando a análise. Então, isso daqui eu tenho que juntar. Agora, análise dos fatos eu não tenho que juntar. Então, essas coisas todas têm que ser feitas. E, no final das contas, eu coloco aqui um exemplo. de como acontece uma transformação. O que eu vou olhar, no final das contas, é basicamente o seguinte. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um artigo que o título original era Comment on Sraffa and Labor Theory of Value. Então, no final das contas, o que eu vou olhar mesmo é, depois de fazer todas essas transformações, o seguinte. Sraffa, Labor, Value, Theory. São esses os termos, são essas as tags. O que foi a amostra? Vamos lá. Então, a amostra, no final das contas, três veículos, 900 títulos olhados, 6.570 palavras, 1.200 na Rope, 1.500 na Rope, 3.840 na AKB. Só que, como palavra não necessariamente é o termo, no final das transformações, nós desolhamos 1.063 termos na Rope, 3.330 nos artigos publicados nos anais da AKB, e 1.384 na Rope, de 2017 a 2022. Tudo bem? Então, esse foi o tamanho da amostra, por assim dizer, que eu passei a quarta-feira trabalhando. Ainda bem que a noite de quarta foi ótima, porque deu para descansar. Então, está aí. Isso daqui é o World Counter. Aprendi isso daqui, vendo o programa Encontro, da Fátima Bernardes, que eles fazem isso para mostrar as tendências. E aí foi dali que veio. Bem, a AKB está aqui. A palavra mais colocada na AKB é Brasil. Óbvio, mas achei interessante isso. Aparece bastante análise de diversas formas. Aparece muito, claro, Keynes. Aparece período pós-kenesiano, taxa de câmbio, Brazilian, mas a gente tem essas palavras aqui como as que mais apareceram. Fiz um destaque aqui, em homenagem ao meu xará, Fabinho Freitas, do supermultiplicador, que apareceu com alguma frequência. Então, essas são, digamos assim, as perspectivas que têm aparecido com mais frequência nos artigos apresentados nos encontros da AKB de 2017 para cá. E ali eu só coloquei, por exemplo, um exemplo do... Por exemplo, a palavra model aparece diversas vezes e aparece em diferentes combinações. Então, modelo pós-kenesiano, os modelos de restrição de balanço de pagamentos, o modelo pós-kenesiano de duopólio, que, se não me engano, vem da Ana Bottega, que se formou na UFMG e está na USP agora. A análise também aparece muito frequentemente. Aqui a análise está, é uma das palavras que mais aparecem. E ela tem várias acepções no sentido de indicar que tipo de análise é feita. Então, são análises de efeitos, análise referente a um ano, análise da evolução do pensamento. Então, isso apareceu bastante. Vamos lá para a rope. Tudo bem? Deixei a rap por último. Na rope, a palavra que mais apareceu foi Marx. A segunda, Keynes. A terceira, Sraffa. Tudo bem? Aparece muita coisa de case, como o italiano case, que eu falei há pouco para vocês. E trouxe aqui também a Covid, que apareceu, que é uma coisa conjuntural, mas que está lá colocada. Bem, eu vou para a rap, mas antes de ir para a rap, eu dou um real para quem disser uma das palavras que vai mais aparecer. Estou dando um presente barato, um real, porque vocês já sabem qual será. Mas vamos lá. Na rap, a palavra que mais aparece é Brasil, mas depois é novo desenvolvimentismo. E a terceira palavra que mais aparece, quarta, taxa de câmbio. Então, assim, não é surpresa para ninguém, mas os dados mostram que a gente esperava isso, e isso aconteceu. A gente conhece o modelo do Bresser. Novo desenvolvimentismo e novo desenvolvimentista aparecem. A gente tem também na rap, a América Latina, que é interessante aparecer. E a gente tem também na rap, a Growth, que são os estudos de crescimento, que aparecem bastante. Bem, no fundo, é isso. A gente consegue, então, fazer uma síntese a partir desse World Counter. A gente consegue fazer uma síntese do que seriam, então, essas novas perspectivas. Estudos teóricos em Marx, Keynes, Rafa, têm sido os mais presentes nesses veículos aqui. Kaleck e Caldor apareceram pouco. Pelo menos, para a minha surpresa, MMT apareceu pouco. E aí o problema pode ser meu, porque eu esperava que a MMT fosse aparecer bastante, pelo barulho que a MMT tem causado. No fundo, acho que as publicações, ainda pelo menos nesses veículos que eu olhei, não mostram essa produção tão forte da MMT, em qualquer das formas, seja no nome inteiro ou seja no acrônimo. O que mais? Crescimento é termo recorrente, desenvolvimento idem, e desenvolvimento aparece com vários adjetivos. Regional, desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, tem vários adjetivos que acompanham desenvolvimento. Por causa da conjuntura, a gente tem a Covid aparecendo, como mostrei para vocês na Rope. E, em termos de novas perspectivas empíricas, aí o que os dados, o que as palavras mostram é que a gente tem várias frentes do que seria essa nova perspectiva empírica. Não dá para a gente chegar e falar, por exemplo, como Marx apareceu mais na Rope. Em termos do empírico, ele aparece de diversas formas. Aparece muito a palavra evidência, aparece muito na forma de análise, modelo, caso. O tempo todo isso aparece em todos os veículos. Nós temos, ademais, vários modelos que dão conta do que seria essa análise empírica. Tem vários modelos econométricos, várias análises comparativas, várias análises históricas. Nós temos período aparecendo com frequência. Então, período é uma palavra que está sempre ali. Isso, de certa forma, a minha interpretação é que vem da égide de análise de conjuntura. A conjuntura é uma coisa que as pessoas se interessam e produzem muito sobre isso. E também, por sempre, as pessoas fazerem escolhas de trabalhar com recorte de série de tempo e não com recorte de espaço. Por fim, mais uma concessão ao meu querido Chará. Super multiplicador tem sido uma contribuição brasileira que está aparecendo bastante. Então, interessante isso, porque já dialoga com o que, daqui a pouco, o Fabinho dialoga lá com a gente. Por fim, em termos de recorte regional, a cabeça se preocupa bastante com o Brasil, a RAP com o Brasil, mas também com a América Latina, e na ROPE está a definição geográfica muito mais difusa, pelo menos foi isso que apareceu. Então, essa seria a síntese do que eu entendo, olhando o passado como uma lanterna para o futuro, daquilo que seriam essas novas perspectivas. Eu fui um pouco além da macro, na verdade, eu olhei para a economia como um todo, mas com inspiração ortodoxa, olhando veículos que arbitrariamente escolhi, mas que são sabidamente heterodoxos. É isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu passo a palavra para o Fábio, de Fábio para Fábio. Fica à vontade, Fábio. O Fábio é um prazer. Obrigado. Bom, gente, obrigado. É um prazer estar aqui, vendo a palestra ontem, dos 40 anos aqui, do encontro de Amantina. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui nesse encontro e realizar que, desses 40 anos, 10 eu estive aqui com vocês e eu sou muito agradecido pelos convites desde então e de poder fazer parte dessa história maravilhosa que esse evento tem. Então, mais uma vez, agradecimento e espero continuar fazendo parte aqui desse evento. O Fred convidou para falar sobre essas novas perspectivas em macroeconomia teórica, empírica. Eu decidi falar da linha de pesquisa que eu trabalho, mais simples, e que acho que é justo, porque realmente tem tido alguma repercussão, então faz sentido, é justificável. E agora eu fiz um recorte, eu vou trabalhar especificamente com a parte da contribuição teórica. A parte empírica da literatura existe, mas eu, por uma questão até de tempo, acho que não vai ser suficiente, já adianto que está grande a apresentação, então eu vou cortar no tempo e depois as perguntas, depois a gente pode voltar. Se for necessário, posteriormente. Bom, vamos lá. Deixa eu me entender com isso aqui primeiro. Pronto. Bom, desculpa. Vou falar um pouquinho da visão subjacente ao modelo, que é uma coisa que a gente raramente faz. Essa apresentação, quem me conhece, não vai ter uma equação. Então, eu vou falar de modelo, mas sem nenhuma equação. Então, começo pela visão, que acho que é importante destacar. Depois vou falar um pouquinho da teoria por trás do modelo, do supermultiplicador. E, finalmente, vou falar um pouquinho do desenvolvimento que ocorreu até aqui e, eventualmente, das perspectivas futuras para cada um dos pontos. A gente vai ver o que é possível. O modelo do supermultiplicador, de crescimento liderado pela demanda, o crescimento liderado pela demanda baseado no mecanismo do supermultiplicador, é fundamentado nos seguintes pilares. Pilares. Primeiro pilar, abordagem do excedente para análise de preços relativos de distribuição da renda, que tem origem nas contribuições do Pet, do William Pitty, do Smith, do Ricardo e do Marx, e que é compatível com os arcabouços teóricos, as teorias dos preços da distribuição israfiana e calhequiana, nos séculos XX e XXI. Então, atualizadas, dessa forma, a perspectiva calhequiana e israfiana modernas. Isso tem implicação, a noção de excedente econômico é muito relevante nessa perspectiva, a distribuição de renda como resultado das relações de poder nas esferas econômica e política, os preços relativos dependentes de condições técnicas de produção e das relações de poder subsacentes à repartição da renda, em contraste completo com a visão neoclássica, que os preços são índices de escassez. Aqui tem uma perspectiva, já de economia política, na discussão de preços e distribuição. E o outro pilar, o pilar da abordagem keynesiana-calhequiana, eu enfatizo até mais a calhequiana do que a keynesiana nesse caso, pelo menos no caso lá da gente, da UFRJ, o Kalesk, de fato, foi a grande influência. Então, a abordagem keynesiana para a determinação do produto e emprego baseado no princípio da demanda efetiva, e aí sim, bem como na extensão dessa abordagem para as análises de tendência de crescimento ao longo prazo das economias capitalistas, ou seja, o princípio da demanda efetiva aplicado ao longo prazo e ao crescimento econômico. Aqui são frases, acho que vou deixar, vou passar? É só a visão que está por trás, está presente no Keynes, a ideia de que a economia flutua em torno de uma tendência que não é de pleno emprego, não é associada ao produto potencial. E, se vocês forem notar, tem essa frase do Keynes, que está no capítulo, se não me engano, no capítulo 18, a teoria geral, e tem uma frase muito parecida do Kaleski no Teoria da Dinâmica, com o mesmo conteúdo, flutua em torno de uma tendência, com subutilização da capacidade, desemprego, como uma situação normal. Então, é isso que o Keynes e o Kaleski se propuseram a explicar, e o que a gente vai complementar, de certa forma, principalmente no caso do Keynes, mas o Kaleski tentou também, é falar da tendência. O que explica a tendência de crescimento dessa economia nessas circunstâncias, abaixo do pleno emprego, sem trabalhar com a utilização plena dos recursos? Então, aqui, só para ficar, a ideia seria explicar como é que funciona, ali está decomposto, tem um ciclo e tem a tendência, a gente quer explicar fundamentalmente, mas é claro que, em sendo uma teoria para a tendência, baseada no princípio da demanda efetiva, é facilmente integrada a uma teoria do ciclo, baseada na demanda efetiva, e, com isso, a gente tem um contraste com o outro lado da macroeconomia moderna, que é o dos ciclos reais, que tenta fazer exatamente a síntese pelo lado da oferta, a síntese de que ciclos e tendências são explicadas pelos mesmos fatores, fatores associados a flutuações em pleno emprego da economia. A antítese dos ciclos reais, em certo sentido. Mas o que explica a tendência de crescimento da economia nessa perspectiva baseada numa extensão do princípio da demanda efetiva para além do curto prazo? Então, a hipótese do modelo do supermodicador é que a expansão dos gastos autônomos, que não criam capacidade para o setor capitalista e empresarial, essa fonte seria o principal fator explicativo do imediato para o processo de crescimento econômico. Digo imediato, porque na cadeia causal você vai andando para trás. Então, primeiro, o determinante imediato seria o crescimento dos gastos autônomos, depois você vai explicar, se possível, por que eles crescem, os seus determinantes. Assim como na teoria neoclássica, o modelo do solo tem os determinantes imediatos para a trajetória de crescimento, e toda a literatura recente tem sido dedicada aos fundamentos que estão por trás desses determinantes imediatos. A pesquisa mais recente justamente tem se dedicada ao estudo dos determinantes desses gastos autônomos em questões envolvendo particularmente seus determinantes financeiros, é essencial porque o crescimento dos gastos autônomos passa pela questão do crédito e, portanto, de processo de endividamento, passa pela questão da riqueza e do uso da riqueza como ponte de poder de compra e as transferências governamentais, no caso do consumo, que são as fontes básicas de financiamento. Além disso, a gente vai ter os determinantes de natureza política e econômica que afetam as decisões de política econômica, repercutem sobre o crescimento dos gastos autônomos. Vou tentar explicar isso, porque não sei se vai dar tempo, mas a ideia é que não dá para separar. Na verdade, a gente tem que tratar da política econômica e como o setor privado e o governo interagem para a gente entender como vai ser a tendência de crescimento da economia. Inclusive, com ênfase, nos conflitos, nos conflitos que existem e que envolvem não só capital e trabalho, mas tem a participação do governo que, ora, pode pender para o capital, ora, pode pender para o trabalho. Vou falar um pouquinho da teoria do supermultiplicador, o que está por trás. Mas, no contexto de uma análise de curto prazo, ou seja, do fluxo circular da renda, a gente pode classificar os gastos em dois grupos. Os gastos induzidos, que dependem diretamente do poder de compra introduzido na economia pelas decisões de produção capitalista, basicamente salários, e que explicaria, em parte, o gasto de consumo dos trabalhadores. A gente sabe que os trabalhadores também podem ter acesso a crédito. Os gastos autônomos é o outro componente, que são financiados por riqueza previamente acumulada, por crédito ou por transferências governamentais, que não dependem das decisões de produção capitalista no período no fluxo circular da renda. Nessa categoria, a gente vai ter, basicamente, todos os demais gastos. E, no caso do fluxo circular da renda, eu vou chamar a atenção, o investimento das empresas capitalistas. Assim como está no Keynes. O investimento é um gasto autônomo no fluxo circular da renda. E no longo prazo? E no prazo mais longo, que é necessário para a gente discutir o crescimento econômico. Nesse caso, a gente tem que levar em consideração o efeito capacidade do investimento. Investimento é demanda e, quando realizado, após um lapso temporal, ele se transforma em capacidade de oferta. Então, a gente tem que levar em consideração esse efeito capacidade. E aí, no caso de investimento em máquinas, equipamentos e estruturas. Nessas circunstâncias, a gente tem que distinguir agora entre dois tipos de gastos. Os gastos que criam capacidade de produção de bens e serviços na economia. E aqui, a gente tem, basicamente, os gastos em investimento das empresas, capitalistas, as famílias, o investimento residencial, e os gastos do setor público. Investimento do setor público. E os gastos que não criam capacidade, que incluem todos os outros, todos os gastos que não sejam os gastos em investimento. Agora, a gente vai ter que cruzar isso. E aí tem um detalhe, que é parte essencial do modelo, que vem por aqui, que é, além disso, o processo de concorrência capitalista estabelece uma relação entre investimento das empresas capitalistas, no nível setorial e no nível agregado, de um lado, e o nível de atividade e seu crescimento do outro. Então, o que vai tornar, como a gente vai ver, do ponto de vista do modelo, o investimento como um gasto induzido, não tem nada a ver com o fluxo circular da renda, a fonte de poder de compra, mas tem a ver com a influência do processo de concorrência, que faz com que exista uma regularidade, que faz, por sua vez, que exista, então, uma relação estável entre investimento e nível de atividade e sua variação. Então, ou seja, a demanda por bens de capital é uma espécie de demanda derivada, uma demanda induzida pelos demais gastos. em última instância. A teoria do investimento, subjacente ao modelo do supermodicador, é baseada no chamado princípio do ajustamento do estoque de capital ou acelerador flexível. Com efeito, as expectativas, existe uma primeira parte da argumentação, que é, claro, você só vai investir se for minimamente rentável. Então, a rentabilidade tem que ser superior a uma taxa de juros, de um ativo financeiro de referência, ajustada pelo risco, para fazer, senão não faz sentido você investir em equipamentos, em estruturas, se você não obtém, pelo menos, o que você obteria aplicando o seu recurso no mercado financeiro. Então, esse é um requisito necessário, mas eu chamo a atenção, e a gente vai ter vários debates, a Dalmir está lá atrás me vendo, que ele não é um determinante do volume de investimento. Está certo? Ele é determinante se vai haver investimento ou não, mas do volume de investimento, a hipótese é que não seja um determinante. Pelo menos, num prazo mais longo. Quando esse requisito, então, mínimo de rentabilidade é atendido, o volume de investimento vai estar relacionado com a capacidade produtiva necessária para atender a projeção de crescimento da demanda, o nível de atividade que você vai ter ao longo da vida útil do equipamento, supondo que ele vai ser, em média, normalmente utilizado. Você também não quer comprar equipamento para ter capacidade ociosa, porque isso é custoso. Existe a manutenção, como eu acabei de dizer, da capacidade ociosa indesejada, é muito custosa e tende a ser evitada pela redução do ritmo de investimento, quando existe esse excesso de capacidade. Tem uma repercussão, que é a redução do ritmo de investimento das empresas capitalistas. Por outro lado, em vários setores, existe a manutenção da capacidade, de uma capacidade ociosa planejada. Uma capacidade ociosa planejada que tem a função de evitar possíveis perdas de mercado entre incumbentes ou entrantes que são concorrentes naquele mercado. O grau de utilização da capacidade, porque você não pode mudar o estoque de capital da noite para o dia. Então, se tem um pico de demanda, você não atende o pico de demanda, seu concorrente ou um entrante abre o espaço para o entrante e você corre o risco de perder parcela de mercado. Como resultado, a utilização da capacidade acima do nível normal tende a ser revertida por meio de uma redução do ritmo de investimento por parte das empresas... Não, redução não. Aumento, desculpa, gente. Revertido lá em cima. Em cima é assim. Ela é redução. Aqui é aumento. Desculpa, está errado ali. É aumento do ritmo de investimento que é para construir a capacidade em um ritmo maior do que a demanda e permitir que o grau de ação caia. Então, essa, vamos dizer assim, é a visão por trás, a teoria por trás e, com isso, a gente vai ter uma classificação dos gastos assim, dupla, gastos induzidos e autônomos, não criam e criam capacidade. E aí, eu vou chamar a atenção aqui. Está funcionando. O investimento das empresas capitalistas no modelo do supermodicador é considerado um gasto induzido que cria capacidade e que vai ser tratado, então, no modelo dessa forma. Mas ele não é induzido pelo mesmo motivo que o consumo financiado diretamente pelos salários. Ele não é considerado induzido pelo mesmo motivo. Quer ver com financiamento. E gastos autônomos, você vai ter os gastos autônomos financiados por, consumo financiado por crédito, riqueza acumulada ou transferências governamentais, o consumo do governo, as exportações. não importa as exportações de bens de capital, ela vai criar capacidade em outro país, não no país onde estão sendo produzidos aqueles bens. E, finalmente, o investimento residencial das famílias e o investimento do governo são gastos que criam capacidade, mas, do ponto de vista do modelo, são fontes de crescimento de longo prazo da economia. Então, essa é a classificação. Fiz esse negócio aqui. No modelo do supermodicador, o nível de produto da economia, nesse caso, portanto, é determinado pelos gastos autônomos, aquele que eu acabei de definir, pelo supermodicador, que, na verdade, é o quê? A combinação do efeito de indução sobre consumo e investimento. Se estiver na economia aberta, você tem que considerar a parte que induz produção doméstica, então, tem um coeficiente de produção doméstica, ou seja, um coeficiente de importação e a tributação. As alíquotas de tributação, isso afeta um multiplicador combinado com o acelerador. É o RICS que chamou de supermodicador essa combinação. De uma maneira geral, o crescimento do nível de produto depende, portanto, da expansão desses dois elementos, mas a gente vai ver que o que predomina, a gente fez trabalhos empíricos sobre isso, a externa, não sei se está aí, a externa está lá, a gente fez uma decomposição do crescimento e fica claro que o principal determinante é a expansão dos gastos autônomos. Segundo o modelo, o crescimento seria liderado pela demanda cabendo um papel proeminente para a expansão dos gastos autônomos nessa trajetória. Essas são as propriedades mais importantes. A capacidade produtiva tenderia a se ajustar à demanda de modo que haveria uma tendência à utilização normal da capacidade. Esse é um dos resultados mais controversos do modelo. Gerou um debate que já existia antes e o modelo se acirrou, que é se existe ou não uma tendência à utilização normal da capacidade. Para o modelo, não precisa que a capacidade seja utilizada normalmente ao longo do tempo, tem que haver apenas a tendência, porque é da tendência que a gente extrai essa implicação, que é o ajustamento, essa tendência ao ajustamento da capacidade, à demanda, a um nível normal de utilização da capacidade, da origem, por sua vez, à existência de uma relação positiva entre a taxa de poupança e de investimento de um lado e a taxa de crescimento média do produto, a tendencial do outro. Em que a causalidade vai da taxa de crescimento para a taxa de investimento. A causalidade vai da taxa de crescimento para a taxa de investimento. Isso é um resultado empírico, a existência de uma relação positiva altamente robusta. e o modelo do supermultiplicador consegue explicar e não são todas as teorias do crescimento que conseguem explicar esse fato. Então, é a relevância dele, pouca coisa empírica, mas esse tem uma relação com a evidência empírica. O ajustamento da capacidade tem mais um aspecto, o ajustamento da capacidade da demanda no modelo do supermultiplicador não requer necessariamente mudanças na distribuição de renda, na distribuição funcional, como é o caso da teoria de Cambridge, dos modelos de Caldor, Pazinetti, não é isso? Naquele caso, o ajustamento da poupança ao investimento se dá por mudanças na distribuição de renda. Nesse modelo isso não é necessário. Por que isso é importante? Porque vai deixar a discussão da distribuição de renda para a esfera da interação entre as relações de poder econômicas e políticas. Está certo? E permite uma certa flexibilidade para entender diferentes trajetórias históricas de acumulação de capital. As possíveis relações entre crescimento econômico e distribuição de renda não têm, portanto, necessidade teórica, como no caso de Cambridge, e são dependentes de características econômicas, sociais, políticas, institucionais pertinentes às distintas realidades econômicas ao longo do tempo. A realidade histórica determinada. Vamos lá. Como é que eu estou de tempo aí? Cinco? Bom, vou falar um pouquinho então da história do modelo aqui, da parte inicial. Tem uns tópicos de extensão e aplicação, depois vocês podem perguntar. Esse termo supermultiplicador, eu vou falar da versão israfiana porque existe recentemente a versão calequiana do modelo, que tem sido amplamente difundida pelo Lavois e outros. Então, vou falar inicialmente da versão israfiana, o termo supermultiplicador foi usado originalmente pelo Hicks, no livro dele de 1950, Contribution to the Theory of Trade Cycle, e muito usado naquele livro para explicar o ciclo econômico, a combinação do acelerador e do multiplicador. O Caldor, que o Fábio falou, não tem aparecido muito, mas o Caldor foi quem recuperou essa discussão na década de 70, quando ele mudou de ideia, entre várias mudanças de ideia que ele teve na vida, ele começou a discutir exatamente uma alternativa que era o modelo do supermultiplicador, que, na verdade, quando combinado com a ideia de restrição externa, vai dar um modelo de crescimento com restrição de balanço de pagamento. Então, o Caldor, vamos dizer assim, essa geração de modelos caldorianos, a partir da década de 70, tem uma relação intrínseca com o modelo do supermultiplicador. As ideias do Caldor, nesse período, inspiraram a construção dos modelos de restrição de balanço de pagamento, a Lafio, e esses modelos que são modelos que combinam um modelo do tipo supermultiplicador com uma condição de equilíbrio permanente do balanço de pagamento. Isso é o que distingue, vamos dizer assim, o fechamento que a gente dá do fechamento que é dado nessa literatura. A gente não impõe essa condição de equilíbrio permanente do balanço de pagamento e abre espaço para regimes de crescimento associados à política econômica, à restrição de política econômica como principal fator explicativo. Em linha, essa linha de pesquisa é de natureza, o modelo do Thiel, é mais aplicada e não foi entendida pela literatura teórica sobre crescimento como um fechamento alternativo no âmbito da teoria teodóxica do crescimento. Ou seja, o status teórico do modelo não era bem definido, nunca foi. Vários livros do Hein, por exemplo, falam do modelo, mas não classificam como um fechamento alternativo. Não era o objetivo dos autores esse. Também, sob influência do Caldor, o Heinz Bortz, em Cambridge, desenvolveu um modelo do tipo supermultiplicador com mecanismo de ajustamento de curto prazo baseado na flexibilidade das margens de luz. Combinou elementos da teoria da distribuição de Cambridge para o curto prazo, não para o longo, com um modelo de supermultiplicador. Foi o primeiro, certamente, que discutiu esse assunto. De maneira independente em relação ao Bortz, o Franklin Serrano, lá da FRJ, na tese dele de doutorado, depois em artigo, desenvolveu o chamado modelo do supermultiplicador esdrafiano a partir das contribuições do Gareani, do Pierangelo Gareani, da década de 60, do texto dele sobre o trabalho do Gareani para os VIMS, que é a Sudene da Itália. Ele fez um trabalho sobre o sul da Itália, que era a região menos desenvolvida, e usou como referência exatamente a ideia de gastos autônomos e investimento induzido para discutir esses assuntos. Recentemente, ele foi traduzido na HOPE, na Review of Political Economy, um pedaço, e o Cesarato apresentou a discussão do artigo original. A contribuição, então, do Franklin foi dar um status teórico ao modelo do supermultiplicador, mostrando que ele era, sim, um fechamento alternativo aos existentes para análise do processo de crescimento econômico. A versão original do Franklin não discutiu de maneira formal as condições de estabilidade do equilíbrio, do state state do modelo. Isso foi muito ruim porque, ele só falou da estabilidade estática, porque o modelo demorou a difundir por conta da ausência desse tipo de discussão. A discussão da estabilidade do modelo, da trajetória de crescimento equilibrado do modelo foi feita pelo Franklin e por mim mesmo, em artigos, e saiu em 2015 em inglês na Review of the Political Economy esse artigo que fala exatamente desse assunto e esclarece outros pontos. Recentemente, vou fechar aqui nos carequianos, autores calequianos desenvolveram uma versão básica do modelo do superimplicador em que a contribuição pioneira foi do Olivier Alain, de Paris, em um artigo de 2015 da Review of the Political Economy também, no modelo de economia fechada com o governo em que as contas públicas estão em equilíbrio permanente, para simplificar a análise. Nessa contribuição, o Alain, quando ele começou a trabalhar nisso, ele chegou de maneira independente no resultado do modelo de maneira não muito clara, porque ele estava chegando nesse resultado naquele momento e não viu a conexão. Quem chamou a atenção da conexão do que ele estava fazendo com o que já era feito pela gente foi o Lavoie. Lavoie, em 2014, um livro, para o Olivier Alain foi pessoalmente, mas ele escreveu em 2014, já no livro, e em 2016 escreveu um artigo já sobre o modelo, discutindo o fechamento, e depois o Amitava Dutti também fez o mesmo, discutindo o fechamento, e o Dutti e o Tom Paley, em 2019, reconheceram, finalmente, que o modelo é um novo fechamento associado à teoria terodoxa do crescimento, e isso foi importante porque abriu um espaço, vamos dizer assim, de impacto em publicação para a discussão e o desenvolvimento do modelo, que começou a partir disso. Bom, aqui eu vou parar, depois eu posso falar de várias extensões e aplicações, essas perguntas e eu falo um pouquinho. Obrigado, gente. Cumpriu. Obrigado, Fábio. Passo a palavra imediatamente para a professora Eliane. E aí, Eliane, você tem 20 minutos. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, pelo gentil convite que chegou até mim pelo Fred. Dizer que é uma grande satisfação participar desse seminário. No convite, o Fábio falava da aura de diamantina, do clima de afetividade, do clima de alegria e, de fato, o seminário entrega o que promete. Então, estou muito contente com o convite. Muito obrigada. Além disso, a satisfação de participar da mesa com os Fábios e o Fabrício, que são economistas que eu admiro, acompanho o trabalho. Assim como o Fábio, eu escolhi falar sobre um tema que eu tenho trabalhado. E eu fiquei feliz, Fábio Terra, de ter visto na sua apresentação que é um dos temas que os economistas mais têm trabalhado, que é crescimento e desenvolvimento. E que as novas tendências, as novas tendências teóricas e empíricas, que é o tema da mesa na macroeconomia, elas não podem se desviar dos objetivos principais da macro. E que bom que a gente, como economistas heterodoxos, a gente tenha se preocupado com os principais problemas do nosso país. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, é nessa perspectiva, não olhando para o que foi feito, embora o que tem sido feito está conectado com isso, mas olhando para frente, para uma perspectiva de o que a gente precisa fazer, quais são essas novas tendências da macro que podem contribuir para resolver os principais problemas do nosso país. Então, é nesse contexto que a minha fala está colocada. Então, o título é esse, Revisitando a relação entre desindustrialização e PIB per capita, novas evidências setoriais. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu não sou muito boa. Então, o objetivo da minha apresentação vai ser retomar essa relação entre participação da indústria no PIB e PIB per capita. Participação da manufatura em termos de produto, de valor adicionado, porque tem um fato estilizado que diz que, conforme o PIB per capita vai se elevando, a participação da indústria no PIB, ela declina. Inicialmente, no processo inicial, a economia vai crescendo, a participação da manufatura vai crescendo, tem um ponto de mudança e, a partir daí, a manufatura começa a ceder espaço para outros setores, como, por exemplo, o setor de serviço. Então, esse é um fato estilizado, vários autores têm trabalhado sob essa perspectiva, mas que essa análise agregada, ela esconde uma heterogeneidade setorial muito importante. Então, quando a gente abre os setores, a gente consegue observar que há uma heterogeneidade importante e que ela não é aleatória. Ou seja, os países desenvolvidos, eles não têm se industrializado, se desindustrializado em setores mais intensivos em tecnologia. Então, em termos de alta tecnologia, não tem essa relação no formato de um invertido entre desindustrialização e PIB per capita. Ao contrário, a relação é linear e positiva. Então, sob essa perspectiva, a gente se pergunta, então, como que os países em desenvolvimento estão nesse contexto? Porque, a princípio, sob essa perspectiva de que há uma relação positiva entre crescimento do PIB e indústria mais sofisticada? Então, como que fica o papel dos países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil? A princípio, a probabilidade deles se especializarem nesses bens mais complexos, mais intensivos em tecnologia, fica cada vez mais difícil. Então, é essa questão que eu vou tentar discutir algumas implicações disso. Eu dividi em três partes, eu vou tentar ser bastante sucinta, falar rapidamente desses fundamentos teóricos dessa relação entre desindustrialização e PIB per capita, mostrar alguns dados que nós construímos em um paper, dados mais recentes desse padrão de desindustrialização e especialização na indústria manufatureira global. A gente construiu uma base de dados para 111 países com base nos dados da Unaido e a gente tentou identificar sob essa perspectiva setorial como que o processo de desindustrialização tem avançado, desindustrialização ou especialização e depois algumas implicações de política, sobretudo, para o caso do Brasil. Acho que um dos trabalhos pioneiros que tratou dessa relação foi o trabalho do Horton de 1994 e que ele fala justamente aquilo que eu introduzi, que há uma, nessa relação entre emprego da manufatura e emprego total ou mais para frente, valor adicionado da manufatura e PIB ou valor adicionado total, há uma relação de U invertido, que seria isso daqui. Então, nos primeiros estágios, a participação da manufatura se eleva a um ponto de virada e, a partir disso, a manufatura começa a ceder espaço para outros setores, como, por exemplo, o setor de serviço. Então, esse é um fato estilizado, vários autores discutem essa questão e, a princípio, o que eles vão dizer é que esse é um fenômeno natural que é explicado pelo aumento da produtividade na manufatura, além disso, pelas mudanças nos padrões de consumo, que, a partir de certo nível de renda, as pessoas passam a demandar outros bens que não são manufaturados e a discussão sobre isso também avançou. Por exemplo, a gente tem os textos do Palma de 2005 e 2008, que ele vai dizer que houve uma redução no nível de emprego da manufatura, ou seja, opa, desculpa, eita, e que tem várias explicações para isso, ele vai colocar, e o Danny Hodder também tem um texto sobre essa questão, e que vai dizer que, no caso dos países em desenvolvimento, por exemplo, o processo de globalização fez com que a desindustrialização, independente de qual seja o ponto de mudança a partir do qual as economias começam a se desindustrializar, houve uma redução da participação da indústria em termos de emprego e valor adicionado. E que, no caso, tem várias explicações, esse texto do Danny Hodder que é bem interessante, que ele fala que o processo de globalização fez com que os países em desenvolvimento importassem essa desindustrialização dos países desenvolvidos. E tem outras explicações, por exemplo, o Palma fala da desindustrialização extra causada pela doença holandesa, tem várias discussões sobre isso, também questões ligadas à política econômica de câmbio valorizado, taxa de juros elevada, o processo de deslocalização das empresas produtivas de países desenvolvidos para o leste asiático, tem várias explicações para esse fenômeno. E uma delas é o processo natural de desenvolvimento onde a indústria pede participação em termos de outros setores. Além disso, o Palma vai dizer que um outro fenômeno que aconteceu foi uma redução na renda per capita associada ao ponto de desindustrialização, ou seja, os países estão se desindustrializando em um nível de renda inferior. Mas, independente de todas essas discussões e que essa análise da relação entre PIB per capita e desindustrialização, tem várias pesquisas muito interessantes sobre isso, eu citei apenas algumas delas, mas que essa análise em termos agregados, ela esconde questões muito importantes e que a gente consegue identificar quando nós olhamos sob essa perspectiva dos setores. E que é isso que eu quero mostrar. Então, a gente tem uma nova literatura, sobretudo, esse texto do Dose é excelente, e também tem o texto da Tregena, não sei se é Tregena, sei lá, Trudina, Treguina, e que eles apontam essa, discutem essa questão da heterogeneidade estrutural, também em termos não só de setores, mas também em termos de regiões, que é bastante importante, em termos de emprego, valor adicionado nos diferentes subsetores da manufatura, e o ponto vai ser esse, que existe uma considerável heterogeneidade estrutural, que esse padrão de desindustrialização que as curvas colocam, ele é muito diferente quando você abre os setores, quando você considera diferentes graus tecnológicos das atividades da manufatura, e que isso não é aleatório, há um padrão, ou seja, é dependente dos padrões históricos de industrialização de cada país. Os países desenvolvidos, especializando em setores específicos, e os países em desenvolvimento, é o contrário. Então, sob essa perspectiva, é aquilo que eu coloquei, que no final vou trazer algumas discussões, qual que é o impacto disso para o crescimento das economias em desenvolvimento, partindo de uma perspectiva de que essa composição setorial, ela importa para o processo de crescimento. Aqui, alguns dados que a gente construiu, esse texto do Dose, ele faz uma perspectiva de bastante longo prazo, então, ele traz dados mais antigos, mas ele não está tão atualizado como esses dados que a gente montou. Então, a gente preferiu pegar um espaço de tempo menor, mas trazer os dados mais atualizados, e aqui, esses dados, eles foram construídos de 93 a 2018, e que a gente pode entender como um período pós-globalização. E o que a gente observa nesse gráfico, é que, primeiro, aqui, essa linha pontilhada, ela mostra a participação do setor manufatureiro em termos de produção total para todos esses países em média. E aí, quando a gente observa essa linha aqui, a princípio, não há uma tendência de desindustrialização nesse período, porque o valor que era aqui está muito próximo do que é agora, com esse último valor. Ao contrário, quando a gente olha para os países de renda alta, há uma leve tendência de crescimento da participação da indústria no PIB. Já para os países de renda média e renda média baixa, a gente observa uma tendência declinante. E eu tenho outros dados que também, quando a gente abre, e aqui talvez dê para ver um pouquinho mais, a diferença entre os dados dessa tabela e os que foram apresentados anteriormente, é que aqui, os países em desenvolvimento, que seriam os de renda média e média baixa, eles foram divididos por regiões. E o que a gente consegue observar primeiro? Esse é o dado para os países desenvolvidos, que estava lá, que no início do período era por volta de 14% e agora 15%, então cresceu aproximadamente 1%. E no caso dos países em desenvolvimento, a gente consegue observar na América Latina, por exemplo, era um grupo de países que tinha a maior participação da indústria no PIB, no início da amostra, e que teve um dos principais declínios nessa participação. Além disso, quando a gente olha para os países da Ásia, do leste asiático e do sul da Ásia, é o grupo de países onde a participação da indústria no PIB aumentou. E essa figura aqui, eu não vou me estender muito, senão eu posso me atrasar, mas essa figura aqui ela é muito interessante porque a gente tenta montar aquela curva de U invertido que relaciona o PIB per capita com o processo de desindustrialização. E o que a gente observa? Bom, aqui é o setor manufatureiro total, com o percentual da produção total e o PIB per capita. A princípio, a gente não vê nenhuma tendência. Esse gráfico aqui, que talvez seja o mais intrigante, que mostra a relação entre os bens de alta tecnologia e o PIB per capita. E o que a gente consegue observar é que não há uma tendência de desindustrialização aqui. Ao contrário, os países de renda per capita maior, eles também possuem uma produção maior de produtos de alta tecnologia. E média tecnologia também, embora a inclinação aqui seja um pouco menor, mas parece haver uma relação positiva entre média tecnologia e o PIB per capita. Agora, aquela tendência padrão, daquele formato padrão, daquele fato utilizado de que a relação entre desindustrialização e PIB per capita segue um formato de U invertido, a gente consegue ver, nesse caso, dos produtos de baixa tecnologia. E quando a gente testa empiricamente, eu estou mostrando gráficos de dispersão e uma linha de ajuste, mas quando a gente testa empiricamente o PIB, o PIB ao quadrado, a gente também consegue ver uma tendência parecida com essa. Então, no caso da baixa tecnologia, a gente consegue ver essa tendência. Ou seja, conforme o PIB per capita vai crescendo, a participação dos produtos de baixa tecnologia vai diminuindo. E aí, quantos minutos eu tenho, Fabrício? Dez? Ah, está tranquilo. Está certo. E aí, aqui, uma tentativa de abrir aqueles dados, e eu espero que vocês consigam ver, porque a resolução dessa tabela não está tão boa, mas ela mostra a participação da manufatura para subsetores no total do valor adicionado e média por regiões e dividida por níveis de tecnologia, diferentes níveis de tecnologia. Então, para os grupos, a gente tem alta tecnologia, média tecnologia, baixa tecnologia, os países desenvolvidos e aqui os países em desenvolvimento divididos por regiões. É isso que a tabela está mostrando. Então, o que a gente observa? Bom, no caso dos países desenvolvidos, o que tem crescido é a participação de produtos de alta tecnologia. Com relação aos países em desenvolvimento, os únicos onde a gente consegue observar alta participação de produtos de alta tecnologia são nos países da Ásia, do Leste Asiático, também do Sul da Ásia, uma participação... Não, é apenas os países do Leste Asiático. Então, assim, para os outros países, por exemplo, a América Latina, o que predomina? A participação de low-tech. para outros grupos de países em desenvolvimento, a África, também alguns em desenvolvimento da Europa, essa é a tendência, ou seja, de produzir produtos de baixa tecnologia e o contrário, para os países desenvolvidos, e o único grupo dos países em desenvolvimento que foge a essa tendência são os países da Ásia, que é esse grupo aqui, que tem seguido uma tendência de crescimento nesses subsetores. E aí, qual é a implicação disso? Bom, primeiro, uma das conclusões é que esse processo de desindustrialização, que muitas vezes é visto como uma tendência natural do processo de crescimento, de reduzir a participação da indústria no PIB e aumentar outros setores como serviços, etc., e tal, ela não é uma tendência que vale para todo mundo. Então, a gente tem um processo de globalização que é bastante heterogêneo em termos regionais, como eu pude mostrar, e também em termos setoriais, que esse fenômeno, então, quando a gente olha para os países em desenvolvimento, sobretudo, isso tem implicações muito importantes para o processo de desenvolvimento, partindo dessa ideia que os setores importam para o crescimento, e quando a gente olha para algumas questões, como, por exemplo, a inserção nas cadeias globais. Não basta simplesmente se inserir nas cadeias, a atividade, ela é importante, e quando a gente parte dessa ideia, olha, os países em desenvolvimento, eles estão especializando em produtos intensivos, em baixa tecnologia, a forma de inserção, baseada nas vantagens comparativas, ela é muito ruim. Então, a gente vai ter sempre essa inserção ruim dos países em desenvolvimento, e, por outro lado, uma tendência de manutenção dos países desenvolvidos nessas áreas das cadeias que são, que agregam mais valor. Então, esse é um problema, e, além disso, pensando em termos de novas perspectivas, a gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem uma agenda que tem como metas, por exemplo, aumentar a participação da indústria no PIB nos países em desenvolvimento, na verdade, acho que a meta, uma das metas do Objetivo 9 é dobrar a participação da indústria no PIB nos países em desenvolvimento, e, além disso, outra meta é aumentar o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente olha para esses dados da indústria, o que a gente tem observado é o contrário, é o aumento do gap entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Se a gente pega dados de inovação, de ciência e tecnologia, também. Então, a gente está indo em uma direção oposta no que se refere ao cumprimento desses objetivos. Então, pensando no título dessa mesa de novas perspectivas para macro, esse é um ponto muito importante de a gente considerar as especializações da nossa economia, qual a implicação disso para o processo de desenvolvimento, o que as outras economias estão fazendo e o que a gente deveria fazer nesse contexto. Então, são essas as questões que eu queria colocar, acho que é uma apresentação breve, a gente pode deixar espaço para a discussão. Obrigada. Obrigada, Eliane. Vamos recompor a mesa para a gente começar a discussão. prazo regulamentar aqui, está me dizendo que eu tenho 14 minutos para as perguntas e respostas, resta-nos rezar pela intervenção do VAR para ver se a gente ganha um tempo adicional. Correndo risco de ser deselegante, eu vou fazer o uso da palavra aqui e fazer três questionamentos, um para cada um dos apresentadores e aí em seguida eu passo para a gente colher outras perguntas, é mais para dar um pontapé inicial aqui na discussão. Começar com o Fábio Terra. Fábio, não sei se é um problema do algoritmo que você desenvolveu ou se de fato esse é um problema que tem que ser investigado, mas eu senti falta aí das listas, na lista que você mostrou, dos principais termos, a palavra distribuição de renda. Não sei se a gente não está estudando distribuição de renda ou se o algoritmo que você construiu não deu conta de captar isso, eu queria que você explicasse um pouco. Eu sei como macroeconomista que a gente gosta muito de falar de distribuição de renda no bar, mas muito pouco a gente estuda na hora de escrever os papers. Então, se você puder argumentar, eu agradeço. Fabinho, sei que a sua apresentação foi bem condensada, porque eu já vi outras tantas e tem um número quase infinito de equações desse modelo. Você fez um esforço de síntese muito grande. Eu queria te dar a oportunidade de você falar um pouquinho sobre quais fatos estilizados o modelo consegue reproduzir e dar uma explicação melhor. Se você pudesse ir nessa direção, eu agradeço. E uma questão para a Eliane. Aí é uma coisa muito pessoal minha, Eliane. Eu queria te ouvir um pouco, porque eu sei que a gente trabalha em áreas bastante similares. Cadu falava aqui em lidar com o agronegócio na sessão anterior. E eu, quando olho para a retomada da indústria no Brasil, tenho muito ceticismo. Eu acho que com essa turma aí não vai dar certo, não. Eu fico me questionando se não tem outros setores na economia que poderiam ser o drive. Eu, recentemente, orientei uma tese de doutorado que a gente começou a estudar o papel dos serviços modernos nas economias do mundo. E me parece que há um caminho novo nessa direção de que talvez sejam outros setores e não só a indústria do jeito que a gente trabalha tradicionalmente, que possam ser para a economia brasileira e para as economias atrasadas um drive de crescimento. Eu queria te ouvir um pouco nessa direção. Eu passo a palavra para o Fábio. Enquanto isso, vamos fazer, então, quer saber um bloco de perguntas dado o tempo. A Dalmir quer fazer uma questão lá no fundo. Depois o Croco. A Clara. E o Carlinhos. Então, já temos um bloco. A minha pergunta é para o Fabinho, uma pergunta um pouco provocativa aqui. Fabinho, se é o gasto autônomo que puxa o crescimento, a resposta da mesa anterior que o Brasil tem que voltar a crescer está respondida. É só gasto autônomo e pronto. É fácil. Então, resolvidas as contradições que nós estamos postos, aí vamos aumentar o gasto autônomo e vamos crescer. claro que a minha é provocativa, não é, Fabinho? Mas era essa a minha pergunta. A gente vai te ouvir. Como eu não posso pedir para o Fabinho. Ah, é você. Não, é por hierarquia. Por a fila. Eu, por a fila. Eu estava aqui na... Não, ele falou lá. Ah, pode falar. Carlinhos. Não, eu sou... Não, ele é da casa, eu sou visita, vai ter que decidir aqui. Não, é só muito rápido. Como o Fabinho não pode apresentar do slide 15 ao 30, eu ia só pedir para, talvez, o 22, que era para apresentar um pouco sobre os desenvolvimentos que vocês estão fazendo, sobre crescimento de dívida pública e o modelo do super e a possibilidade de aumentar ou não a dívida e sustentabilidade da dívida, os modelos que estão sendo feitos sobre dívida pública e super. Eu vou ser um pouco mais provocativo. Na verdade, é uma provocação baseada na temática, novas perspectivas de macroeconomia. Recentemente, eu me deparei com uma frase que dizia o seguinte. Aqueles que acreditam que crescimento potencial pode ser infinito no mundo de recursos finitos, ou é louco ou é um economista, que é mais ou menos isso. Quer dizer, eu estou tentando trazer para a discussão e para a discussão de macro a questão de que todas essas teorias e variáveis macro e identidades macro que nós trabalhamos hoje, calequianas, keynesianas, rafianas, caldorianas, etc., foram pensados no mundo onde os recursos eram infinitos e a tecnologia ia sempre dar a solução para o crescimento econômico. hoje a gente está em uma situação onde a questão da mudança climática está colocada, inclusive com alguns economistas discutindo prosperidade sem crescimento. É o nome de um livro famoso que está aí, No Growth, etc. Então, eu queria que refletisse um pouquinho sobre isso. Em que medida, por exemplo, o conceito de estoque de carbono, que é um conceito que quem... Eu estou começando a mexer com isso, em banco, em finanças verdes, agora eu estou tendo que ler essas coisas. Então, mas, por exemplo, o conceito de estoque de carbono, que é a quantidade de carbono que você pode emitir na natureza para que você atinja um determinado nível de aquecimento dali a tanto tempo. Esse é um conceito que pode ser equiparado à capacidade instalada. O nível de crescimento que a gente pode ter, ele pode ser ou não pode ser influenciado por questões climáticas ou não? Então, quer dizer, eu estou tentando colocar isso porque eu acho que é uma reflexão que não passa na maioria dos circuitos. O Cadu, lá da UFEJ, talvez possa falar alguma coisa, etc. Mas, em que medida a macroeconomia, eu gostaria da reflexão um pouco. A gente tem instrumental macroeconômico, principalmente entendendo que a macroeconomia e a economia é uma ciência determinada pelas instituições que existem. Os conceitos de desemprego não existiam lá atrás. Agora, o conceito também de que a gente não pode crescer, a gente não pode aquecer, é um conceito que está hoje em dia, está colocado, é uma questão que está colocada. Como é que isso reflete, e eu queria escutar a opinião, não é solução, não tem resposta, como é que isso reflete nas teorias macroeconômicas, nas variáveis macroeconômicas que a gente trabalha. Então, a provocação é nesse sentido. Só a última pergunta da Clara aqui, e aí a gente passa para as respostas. Obrigada a todo mundo pela apresentação. Minha pergunta é rápida, acho que é mais para o Fábio, mas é um pouco geral também. Você. É, Fábio Freitas. É mais um sentido assim, quando eu fiz um curso de economia pós-kenesiana lá na New School, a gente leu um texto que mostrava como que tem as diferentes strands, os zerafianos, os colequianos, os fechamentos, e como que, na verdade, tem essa briga, principalmente sobre os zerafianos, se vocês são pós-kenesianos ou não, e tudo mais. E aí, com essa coisa dos novos fechamentos que você terminou sua fala, eu queria perguntar, também nessa ideia de novas perspectivas, como que você vê isso? Se você vê, na verdade, colocar esses diferentes fechamentos como uma coisa única no pós-kenesiano, como uma coisa positiva, ou se você acha que isso perde coisas que são muito essenciais, não sei, da parte zerafiana, enfim, como que está nessa briga, e como que essa briga, se ela é positiva ou negativa, para novas perspectivas da macro. Perfeito. Obrigado. Vamos passar para as respostas. Só antes disso, eu preciso comunicar que, assim que acabar essa sessão, vai começar a conferência 3, Saúde Global Pós-Covid, o papel dos organismos internacionais. Então, eu peço a todo mundo que, se possível, fiquem na sala para a gente não atrasar muito a programação. A gente tem 10 minutos aqui, dividido entre os três, para a gente conseguir dar uma indicação de resposta às perguntas. Fábio, pode começar. Obrigado. Então, Fabrício e colegas, muito obrigado pelas questões. Fabrício, direto aqui no que você perguntou, eu peguei a planilha, e é o seguinte, na AKB, distribuição de renda aparece cinco vezes, distribution aparece seis, conflito distributivo quatro, e distribuição quatro. Somados, nós temos 19 aparições de distribuição, pouco, também esperava mais. Na ROPE, são income distribution três, e distribution quatro, sete, pouco. e na RAP, menos ainda, income distribution um, e distribuição quatro, e aparece redistribuição uma vez. Então, de fato, distribuição é uma coisa que está no holofote, mas não apareceu tanto nessa amostra de 960 títulos que a gente investigou. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Tentar ser rápido. Mas eu não vou conseguir responder tudo, né, gente? Então, eu vou falar, vou escolher um pouquinho, depois, se tiver mais tempo, eu complemento, tá? Então, Adalmi, Adalmi está aí? Cadê o Adalmi? Adalmi, então, eu entendi a provocação, mas esse é o ponto. Eu termino o slide que a gente não viu, falando da economia política do crescimento. É a economia política do crescimento. Porque, é claro, o processo de crescimento leva a um acirramento, quanto mais intenso, leva a um acirramento do conflito, na medida em que o poder de barganha dos trabalhadores aumenta, com uma baixa taxa de desemprego, e isso tende a promover um processo de esmagamento, se você quiser pensar assim, da taxa de lucro, que tem repercussão diretamente ou indiretamente pela inflação, que geralmente é acompanhada pelo acirramento do conflito distributivo, numa perspectiva de inflação por conflito distributivo, que leva, então, a uma reação, em geral, por parte do governo, em termos do uso da política econômica para reduzir o ritmo de crescimento e repor as condições para acumulação capitalista em condições mais favoráveis aos capitalistas, ou seja, com uma taxa de lucro que não seja muito baixa. Então, eu te falei, em algum momento, a causalidade que eu tendo a observar que você mostrou na sua palestra de crescimento e taxa de lucro, eu tendo a ver, não como resultado imediato de uma relação necessária entre taxa de lucro e taxa de crescimento do investimento do soco de capital, mas como resultado da combinação, da atuação do conflito distributivo e do efeito que ele tem sobre as políticas governamentais, que afetam o ritmo de crescimento quando, inicialmente, ele está intenso e tende a ser reduzido para repor as condições de lucratividade do capital ou a estabilização de preços. Vai dar o mesmo sinal de são políticas de redução de crescimento. Em relação à pergunta do Carninhos, o que acontece? A gente tem vários gastos autônomos. O modelo, de vez em quando, como é que você faz para lidar com tantos gastos autônomos? Eles crescem a taxa diferentes? Em geral, sim, mas a gente não pode supor que para sempre sejam diferentes. Então, de alguma forma, tem que existir uma relação entre essas taxas e a forma de estabelecer essa relação é justamente pelo fato que elas estão associadas a processos de endividamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O crescimento dos gastos do governo ou dos gastos autônomos domésticos a um ritmo superior ao crescimento das exportações vai levar a um processo de endividamento externo. Esse processo de endividamento externo em algum momento vai chegar a um limite em termos da capacidade do país manter seus pagamentos internacionais e isso vai fazer com que haja necessidade de reduzir o ritmo de crescimento dos gastos domésticos, em particular, o ritmo de crescimento dos gastos do governo. Também existe uma relação dessa natureza entre gastos privados, autônomos e o gasto do governo. Se, porque as dívidas, o processo de endividamento existe em vários setores institucionais, mas existe uma hierarquia. Vamos dizer assim, o gasto, o endividamento privado, em particular, das famílias de trabalhadores, essas famílias têm uma capacidade de pagamento inferior à capacidade de pagamento do Estado e das empresas, em particular do Estado, quando é endividado na própria moeda. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma relação de que, se o setor privado estiver expandindo, por exemplo, uma bolha imobiliária com investimento residencial ou num processo de crescimento do consumo financiado por crédito a um ritmo superior ao que cresce os gastos do governo, vai haver um endividamento desses setores, do setor familiar, e isso vai gerar uma rescissão financeira a esse processo, que vai ser tão mais forte quanto mais o governo evite aumentar os seus gastos ou, eventualmente, diante de uma situação, reduzir os gastos seria uma forma de furar a bolha. Então, vai existir, então, uma relação entre os gastos autônomos do governo com os gastos autônomos privados, que está regulada pelos processos de endividamento com dívidas, com uma hierarquia de dívidas estabelecidas pelas condições de financiamento. Deu para ter uma ideia do processo? Eu acho que o Croco, eu vou, e, Clara, eu vou deixar para depois, deixar a Eliane falar e depois, se der tempo, eu falo. Bom, então, obrigada pelas questões, Fabrício e os demais. Fabrício, eu não sei se você conhece um artigo que o André Nassif escreveu recentemente falando quais seriam as possibilidades de produtos que poderiam ser explorados. E é bem interessante, até recomendo, ele escreveu junto com o Paulo Morceiro, e eles destacam alguns setores, dentre eles, a tecnologia limpa, os bens, investimento mesmo em tecnologias limpas, que eles colocam lá, clean technologies, eu não sei como a gente pode traduzir isso para o português, mas eu acho que vai também no sentido da pergunta que o Croco colocou, e eles até colocam lá no trabalho, que, a princípio, a maioria dos países não tem vantagem nenhuma na produção desses bens, todo mundo está começando, então, seria um bom ponto de começo para todo mundo, inclusive para o Brasil, sob essa perspectiva de que nós estamos num mundo com recursos que são limitados e que a gente precisa considerar o meio ambiente no processo de desenvolvimento. Então, até há muitos anos, quando eu ainda era estudante de economia, eu fui numa conferência na Alemanha e eu me lembro que eu fiquei chocada, porque um dos modelos colocava que sugeria crescimento zero para não degradar o meio ambiente, e aquilo me chocou, mas, se a gente for pensar nos nossos recursos, um dos pontos que o André coloca no trabalho seria investimento em tecnologias verdes, além disso, pensando nesse contexto de pandemia, investimento na saúde e também no setor de serviços. E um ponto que ele chama a atenção, Fabrício, que você falou, a gente foca muito nessa questão da indústria, é uma área que nós trabalhamos, e que talvez, será que outros setores também não seriam importantes? Nesse texto, o André chama a atenção e até cita um trabalho que mostra evidências que esse setor de serviços modernos, ele não cresce dissociado da indústria. Eles caminham juntos, então, a participação da indústria no PIB também é importante para o desenvolvimento desses setores de serviços sofisticados. Acho que é isso, não sei se o Fábio quiser aproveitar para falar. Eu sei que... Não, a gente termina no coffee break. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar porque já estou tomando tempo da outra conferência. Então, agradeço muito e, certamente, o debate se segue ao longo dos dias aqui em Diamantina e também para além daqui. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.